Então, essa cara super elogiada na internet, na rua, em tudo que foi lugar, ela tem um autor, viu? Um artista, que é o doutor Luiz Paulo Barbosa. Este é um homem que eu amo de todo meu coração, foi o homem responsável por essa cara, muito obrigada. Pois é, mas é que o produto é muito bom, então fica melhor de mexer. Eu adoro contar a história de que eu tava na mesa de cirurgia, morrendo de medo de mexer no rosto, aí eu perguntei pra ele, Ah, isso eu tenho certeza que vai ficar bom? Ele deu risada e falou assim, se você não parar o trânsito, eu devolvo o seu dinheiro. E aí, toda vez que eu vejo alguém no volante bater no carro em tudo pra olhar a dificuldade aqui, eu penso no que ele falou. Então, aconteceu muitas vezes, já vinha até cedente de moto por minha causa. Acredita? Tô falando sério, gente, é sério mesmo, ele arrasa. Ele fez meu seio também, que ó, perfeito, lindo e maravilhoso. Já atendeu várias amigas minhas e todas foram felizes, não é? Tem o quê? Vinte anos? Vinte anos. A primeira cirurgia que eu fiz no rosto de feminilização, foi ele que fez. Aí depois eu fiz um retoque, foi ele que fez. Aí eu voltei pra ver se precisa mexer de novo. Será que eu tô bem ainda? Eu acho que você tá ótimo. Não precisa mexer em nada? Dá pra aguentar? Dá, com certeza dá pra aguentar. Você tá super bem, não tem que mexer em nada agora. E pescoço, não tá fácil? Dá pra aguentar? Daqui a pouco é capaz de, já dá pra fazer alguma coisa. Daqui a um ano, dois? Talvez, talvez. Mas por ora você tá linda, exuberante, alegre, bonita, ativa. Isso é o importante. É verdade. É todo mundo, ainda mais no mundo que eu vivo, que é o mundo de televisão, que a beleza ajuda muito. Abre muitas portas, não é? Muitas mesmo. Muitas mesmo. Eu já vi pessoas passando por aqui, saindo daqui chorando de alegria, assim, super realizadas. Às vezes um peito, mexe na autoestima. E, assim, ter um profissional qualificado, gente, que sabe o que tá fazendo, que tem aqui uma modelo como eu, pra provar. É o que eu queria essa cirurgia, né? De feminilização. 40 anos atrás. Quem fazia isso, nem pensava nisso. Todo mundo tinha pavor de ter um trans dentro do seu consultório. E eu enfrentei essa história toda e são milhares que eu fiz nesses 40 anos. É pioneiro nisso, viu? Pioneiro. Eu tô aqui pra provar essa realidade. Tem um americano que começou a fazer em 88 e diz que foi ele que inventou. Mas eu já fazia isso há 10 anos quando ele começou a mexer com isso. E são milhares no mundo inteiro. Tanto que eu recebo gente do mundo inteiro até hoje. Até hoje. Então, ó, você, pessoa trans, que quer vir aqui fazer um procedimento, é a minha indicação. Ele já faz o meu rosto, já mexe nessa carinha aqui há 20 anos. E várias amigas minhas trans e não trans, várias mulheres cis já vieram aqui e saíram daqui bem felizes e satisfeitas. Eu te conto uma novidadezinha que apareceu aí, que é um aparelhinho de ultrassom, que ele funciona pra fratura de nariz, que fica uma fratura muito mais uniforme, muito mais bem feita. Pra retirada do osso da testa e pra diminuição do pão de adão. São três funções magníficas nesse aparelhinho. E fica perfeito? Fica até muito mais, ele dá mais precisão. Ah, que legal isso. Porque eu fiz, eu tinha uma protuberância, lembra? E aí a gente descolou tudo, todo mundo ficou impressionado. Eu fui na lixa, não é lixa ainda. Agora a gente tá fazendo com esse ultrassom que funciona, fica muito mais, muito mais liso. Fica muito mais uniforme. Nossa, viva a tecnologia. É, sempre tem novidades. Mas tem que saber fazer. E aí, na hora de escolher um profissional é que tá o grande segredo, porque eu já vi muita catástrofe por aí. Você não viu o artista lá? Nossa, o Stenio Garcia. O Stenio Garcia? Vi. Mas aquilo não é só preenchimento, não. Aquilo ele mexeu com cirurgia. É, né? E cirurgia que não tá agradando ninguém, né? É, as pessoas estão comentando bastante. Escolher um bom profissional é importante. Gente, a minha indicação, você sabe que é você. Sempre eternamente eu te amo. Pelo amor de Deus, eu preciso de você mais uma vez. Você é que é rainha. Você que é meu rei. Muito do que eu tenho, muito do que eu sou, eu devo a ele. Foi um anjo que Deus pôs na minha vida. Me agradeço. Você merece. Muito obrigada, viu? Doutor Luiz Paulo Barbosa. Eu amo de paixão.